Olá, futuros diplomatas! Meu nome é Leonardo Bento, sou diplomata aprovado em 2013 e professor de Política Internacional aqui do Curso Sapiência. Tudo bem com vocês? Muito ansiosos nessa reta final de preparação para a prova? Bom, a portaria já saiu e trouxe uma excelente notícia. Serão 30 vagas no concurso deste ano. Não são as tão sonhadas 100 vagas, mas ao mesmo tempo são muito mais do que as 18 do ano passado. Por isso que o caminho até a aprovação está muito mais curto. E está mais curto também porque da data de publicação digital até a realização da primeira fase, o tanto termino do TPS, serão apenas 39 dias. 39 dias de muita dedicação, de muito empenho. E é para ajudá-los em toda essa tarefa hercúlea de passar nesse concurso que eu os convido a assinar a lista de sapiência. O procedimento é rápido e é muito simples. É só clicar no link, que será disponível aqui abaixo do vídeo e seguir o passo a passo bem didático. Assim vocês terão acesso a informações e notícias quentes sobre a prova. E também terão acesso, assim que sair ao edital, a um vídeo gravado por mim, que comenta os principais pontos do documento e faz um comparativo com os editais dos anos anteriores. Assim a gente sabe o que continua igual e o que muda no TPS e nas fases restantes do concurso deste ano. Então convido vocês novamente, assinem a lista de sapiência e vejo vocês no próximo vídeo.